15 pessoas foram atraídas por uma falsa promessa de investimento e descobriram que o dinheiro delas estava sendo usado para apostar em corridas de cavalo. O golpista prometia um retorno de até 5 vezes em relação ao valor investido. Uma das vítimas perdeu mais de 43 mil reais em apenas um meizinho, doutora Márcia. Esse é o Pedro Vergamini. Nas redes sociais dele, ostentação. Carro importado, viagens, mas o conteúdo é para chamar a atenção de vítimas. Ele é suspeito de aplicar golpes financeiros. Na tela, a conversa entre o estelionatário e uma das vítimas. Na troca de mensagens, há explicação para que o investimento acontecesse. A vítima pergunta, você já fez isso outras vezes? Quantas? Pedro responde, já fiz outras vezes, mas coisa de 10 a 15% no mês. 50% em uma semana é a primeira vez. Confiante, lá se vai uma transferência de 9 mil reais. Tamara foi uma das vítimas. Ela caiu no golpe e perdeu mais de 43 mil reais. Já se conhecia pessoalmente e aí ele me abordou pelo Instagram, dizendo que ele investia e que eu ia ter um retorno de 5 vezes mais do valor do dinheiro. Ele me ligava na madrugada para pedir dinheiro, ele me ligava na madrugada para falar que o violão quebrou e que não sei o quê. Sempre era uma desculpa. E eu não sabia mais como sair desse golpe que eu tomei, né? Porque eu fui só descobrir depois. Ele falou que ele jogava, né? Trading esportivo, ele fazia trading esportivo e ele apostava com o meu dinheiro. Por mensagem, o golpista dá a notícia de que o investimento rendeu. Uma mentira para conseguir mais dinheiro. Foi 2.930. Agora, esperar cair para mim e te mandar. Essa mulher, que prefere não se identificar, perdeu 700 reais. Depois que eu fiz a transferência para ele, ele falou assim, olha, já ganhou, só precisa de uns dias para cair o dinheiro lá na conta do site dele de apostas, qualquer coisa assim. E ele falou assim, só que eu vou apostar hoje de novo, se você transferir mais, aí você consegue dobrar esse valor que você investiu. Chegou no dia, né? Não caiu nada. Eu fui perguntar para ele, né? Quando que ia me depositar e tal. E ele, tipo, sumiu. Sumiu. Neste tipo de golpe, a vítima só percebe que se deu mal quando o suspeito deixa de responder. Em uma rede social, o desespero de um homem para tentar reaver o dinheiro. Pelo amor de Deus, já somos homens. O mínimo que você deve fazer é parar de me tratar como um estranho. Foram mais de 15 vítimas do mesmo estelionatário. Um homem que engana pessoas com a promessa de que consegue dobrar o investimento em uma semana. O bate-papo sempre acontecia por aplicativo. Depois de denunciado, este homem desapareceu. Rápido. Da mesma maneira como entrou na vida das vítimas. Hoje, infelizmente, ele está fragil. Era para ele morar em São Paulo, na região nobre de São Paulo. Mas, pelo que se sabe, hoje ele é lá na região de Santos. Mas ainda não foi localizado, não tem endereço confirmado no litoral de São Paulo. Durante um dos processos, foi descoberto que Pedro apostava em corridas de cavalo. Esse dinheiro, por incrível que pareça, ele não utilizava para fazer essas aplicações. E sim, ele apostava a quantia que a pessoa desembolsava aos seus cuidados para fazer apostas. Em jogos, apostas de corrida de cavalos, gastos em benefício próprio e por aí vai. A pena para este tipo de crime pode chegar a oito anos de reclusão. Para quem caiu no golpe, o sentimento é o mesmo. Eu entrei praticamente em depressão, eu tive que ir para o médico. Então, eu tive que tomar remédio, a ansiedade piorou. Aí, foi onde teve a bola de neve. Estou me sentindo meio idiota, para falar a verdade. Na hora, quando você percebe, se sente bem burra também, dá aquele nervoso. Porque, assim, não foi muito dinheiro, mas é um dinheiro que, às vezes, faz falta para alguma coisinha, sabe? Alguma coisinha aqui, alguma despesa que você não estava esperando. Então, se sente bem lesado também, né? Em relação a isso. Sabe o que me parece? Eu não sei se você de casa aí concorda comigo, vai concordar ou não vai concordar comigo, mas me parece isso. Em muita... Na maioria dos golpes, e nesse tipo de golpe mais especificamente, né? Aparece o cara bonitão, o cara que toca violão, você viu? Toca violão, bonitão, canta, conversa bem. Parece que na imagem ali na piscina, ó, bem vestido. Parece que tem um vidão. Parece que tem um vidão bacana. O cara que, ele tenta passar uma imagem de credibilidade, de confiança, de gente boa, gente bacana. Aliás, o estelionatário é assim, né? Bem sucedido. É, passa essa imagem realmente, né? É, faz parte do golpe fazer isso, né? Faz parte, faz parte do processo do golpe, né? Do planejamento do golpe, parecia esse cara. Tanto que a maioria das vítimas são mulheres, doutor. Sim, ele com certeza trazia essa imagem de bem sucedido, essa imagem para poder chegar perto. E aí fazia a promessa de que com um determinado valor você multiplicaria por cinco esse valor em um mês. Isso não existe, né? Não existe almoço grátis, não existe uma condição que você possa ter esse lucro todo nesse período. Mas na conversa, e baseado no fato de que ele parecia bem sucedido, as pessoas acabam caindo nesse tipo de golpe, né? E ele com certeza só mudou agora o público dele, né? Porque é só o que o estelionatário sabe fazer, né? Pois é. E aí é o seguinte, tem coisas que quando você percebe assim que é demais, desconfia. Já tem o velho ditado, né? Quando o milagre é demais, o santo desconfia. Na verdade, as vítimas até desconfiam, mas elas acabam sendo assim, não, mas não pode ser que eu esteja certa. Confie naquele primeiro instinto, diz assim, tem uma coisa de errado e vá pesquisar mais. Porque o dinheiro tanto faz, perdeu... E às vezes até a pessoa dá um pouquinho, né? Perdeu um pouco, perdeu muito, mas o dinheiro nasceu, né? Às vezes dá um pouquinho, aquele dinheiro volta. Daí quando você dá mais... Faz parte da pescaria, né? Aí já era, aí realmente faz parte da pescaria. Então, realmente, desconfia, né? Desconfie, né? Qualquer coisa que vai dando aí altos índices de lucro, lucratividade e tal e tudo mais, fique esperto, viu? Porque além do prejuízo financeiro, também tem o prejuízo emocional que a pessoa passa. Depois você diz assim, poxa, eu podia ter percebido isso antes e não percebi. Isso também acontece, Jassu.